Da minha máquina, certo? Então, através dele eu consigo organizar aí todas as informações que são exibidas no meu computador, principalmente as principais, certo? E como é que eu encontro isso? A gente vai lá embaixo, ó, vamos clicar aí no menu iniciar, vamos dar um clique lá. E dentro do iniciar, pra quem tá no Windows 7, assim igual eu, vai digitar aqui o painel de controle. E pra quem tá no Windows 8, vai ser o mesmo esquema, só que eu vou localizar, ó, vou pesquisar, vai tá aqui, o painel de controle. Fiz ela na busca, depois não entra, que vão encontrar. Show, pode ficar em cima. E vai abrir essa janelinha pra vocês. Pronto, aqui ele vai tá mostrando quais são as áreas que eu tenho aí no meu painel de controle, certo? Que eu tenho aí sistema e segurança, via internet, hardware, sons, programas, contas visuais, aparência, relógio e facilidade de acesso. A gente não vai trabalhar com todas, porque a gente só vai ver as mais importantes, certo? Então, a primeira que a gente vai tá vendo, é essa daqui, ó, sistema e segurança. Pode ficar em cima do título, sistema e segurança. E ele vai tá abrindo sub-opções aí, dentro desse conteúdo do sistema e segurança, certo? E a gente vai trabalhar aqui, pessoal. Essa segunda opção, ó, firewall do Windows, o sistema e segurança. Lá no início, a gente já trabalhou aí com esse conteúdo de firewall do Windows. Quem lembra pra quem serve o firewall? O que ele faz? O que ele encontra isso? Quem sabe dizer? Não sei não. Não sei não. Não sei não. Porque a meta do que ele encontra o meu. No início? Sim. Ok. Quem tá aqui no início, que lembra do que é o firewall? Não sei não. Não sei não. Alguém? Mais alguém? Não sei não. Não vai ninguém nessa aula. Nem vem. O firewall, ele vai ser aquela proteção do meu computador. Ele não vai ser um antivírus, mas ele vai impedir que outras pessoas acessem as informações da minha máquina, certo? Se, de repente, alguém tá em outro estado, outro país, outra cidade, quiser acessar as informações da minha máquina, o meu computador, é o firewall que vai estar bloqueando esse acesso, tá? Ele não é um antivírus, ele não protege contra vírus. Ele protege contra acessos indebidos, certo? Vocês vão perceber aí que ele tem dois itens, ó. Um deles vai ser redes de casa ou trabalho, que ele coloca entre parênteses aí, particular. E o outro é redes públicas. Quem sabe a diferença de redes públicas pra redes além de casa ou de trabalho? Qual a diferença das duas? Eu acho que a rede pública é pra todo mundo, né? E como é que eu encontro as redes públicas? Eu acho que a gente fala o nome. Isso. O que mais? Lá. Lá. Como ele tá dizendo aqui, ó. A redação. Ele dá o exemplo aí, né? De aeroporto ou cafés, certo? Aqui o nosso firewall vai estar protegendo essas duas tipos de medo. A primeira delas é a rede de casa ou trabalho, que são essas que a gente realmente utiliza em casa. Por isso que ele coloca aqui em particular. E redes públicas, que é quando vocês acessam sem ser em casa, né? No caso aí, na rua, tá? Independente do local. Seja ele numa clínica, numa passagem de alimentação, num shopping, aeroporto, café, como ele coloca aqui. Então, o firewall vai estar protegendo você, tanto no seu celular quanto no seu computador, de acessos indivíduos, né? E outras pessoas tentarem acessar as informações na sua marca. Ok? Vamos voltar aqui. E aqui eu mostro que ele tá com dois vídeos ativados. Quando eles estão assim na cor vermelha, é porque eles estão desabicados, tá? Mas, de início, eles sempre estão bem ativados e modos automáticos. Ok? O que é que ele tá dentro não conectado? Ah! Não conectado? Ele não conectado. Eu sou. Talvez ele não tá conectado. Não tá. A ideia é que ele exiba essa questão do símbolo, tá? Deixa eu explicar aqui. A gente vai desabicar, vamos ficar nessa linha pra lógica. Quem mostra aí? Eu vou mostrar aqui, ó. O estado do firewall do Windows ativado, tá? Vai ser assim. Você vai selecionar. Sim. Certo? Conexão de entrada. Aí ele vai dar as opções aí. Bloquear todas as conexões a programas que não estejam na lista de programas permitidos. Certo? Você quer que ele vai ver? Já, já. Tá? Já tá bloqueando a instalação aí de programas que tem que se instalar em modo automático pra mim. Tá? Aqui, retificado o trabalho computador. Aqui, não faz o uso nenhum. Tá? O que ele quer dizer com isso? Aqui no nosso laboratório, a internet é compartilhada. Certo? Se vocês olharem na lateral, como eu já mostrei também, vai esses dois pontos azuis. Tá? Cada cabo que tá entrando nesse item azul vai estar sendo distribuído pra uma máquina aqui da sala. Certo? E esse item azul aparece e se chama suíto. Ele compartilha a internet aqui no laboratório. Certo? E aqui na última linha de baixo, você vai te mostrar aí o estado da notificação. Avisar-me, ó. Quando eu vou colocar o vídeo, eu vou bloquear um programa novo. Certo? Sempre que eu bloquear o acesso de alguém, vai te ser atraso. Se ele vir aqui um cantinho, ó. Alguém tentou acessar aí a sua máquina ou algum programa tentou instalar automaticamente no seu computador, sem a sua emissão. Ok? No contrário. E outro ponto importante é esse aqui, ó. Sistema. Sistema. Pode fazer esse nome do sistema. É nessa primeira opção, então. E isso aí, embaixo dele é o sistema. Aí, show. Aí eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês. Qual a versão do seu Windows que está sendo utilizado aí? O Windows. Certo? O Windows. Certo? Bom, então daí ele vai estar mostrando aí qual Windows está instalado aí no seu computador. Certo? Aqui embaixo eu vou mostrar quais são as configurações aí da sua máquina. No meu caso, eu tenho memória de 2 gigas. Tenho o processador do Telcel. E o sistema é de 32 bits. Eu vou ver vocês aí de qual processador que está mostrando aí. É igual meu ou diferente? Não, aqui o processador. Então, eu vou fazer aqui o Telcel e o quê? Telcel é? Tel. Telói e 3. Tá? E também, Telói e 3. E aqui? Aí, óbvio. E também? Perfeito. Então, eu vou ter aí o Telói e 3. A gente já viu nas aulas anteriores as diferenças entre os processadores, né? A gente sabe que eu tenho Core, Dual Core, Qualicore, Octa Core e as famílias novas que são I3, I5 e I7. O de vocês que está aqui na frente vai ser I3 e a galera de trás ele vai ser Core aí como meu. Tá? Ele vai vir com 2 GB de memória, mas os computadores maiores aqui vão estar com 4 ou 8. De quanto? De vocês? De 64. Pronto. De seu tamanho? Ok. E aqui embaixo ele vai estar, ó, com o sistema 32 ou 64 bits. Quem está com o sistema 32 bits? Aqui, o outro ali. Aqui também. De vocês? De 64. De 64. Aí vocês vão anotar agora a diferença aí entre os outros, tá? De 21. Tem algum espaço aí no seu livro, um espaço vazio? Aí vocês poderiam anotar aqui até as informações. Um… Foi no espaço aí, um espaço vazio? Uma coisa errada aí. que a gente se passa aqui ao lado. Então, vou me colocar a minha frente. Amém. Amém. São várias linhas de código que o programador faz para fazerem funcionar. E aí eles dividiram em duas partes. Eu tenho o Windows na versão 32 bits, tá? Ou x86, que é como a gente encontra novamente na internet. Ou eu tenho o Windows 64 bits, que é o x64, certo? É só uma enclatura que eles mesmos escolheram aí, mas a versão sempre vai ser 32 ou 64. Então vai ser a diferença. O meu Windows 32 bits... O meu sistema... Então tá aqui ó lá, tá? Ele só consegue ó... Só consegue... Só consegue... Então consegue utilizar até 8 GB de memória, tá? Já no Windows 64 bits... Só consegue... 32 bits... Ele só consegue utilizar até 8 GB de memória. Já a versão 64 bits... Já a versão 64 bits consegue utilizar toda a capacidade da memória. E aí? Ama agora... É, quem vai terřin Bryan came a colocar... E aí? Vizinho da parte até 13 e turnb Turmu bunárias. Nêm pul staff... Vamos... Vermelha? Amém. Certo? O que ele quer dizer com isso, professor? Por exemplo, se no seu computador tem de 2 até 8 GB de memória, e você está utilizando o sistema 32 bits, quer dizer que ele vai utilizar até essa capacidade total de 8 GB. Ah, mas professor, mas eu uso o sistema 32 bits e eu tenho 16 GB de memória no meu computador. Esses outros 8 aí em excesso, ele não vai utilizar? Não. Ele vai ficar parado, tá? Se você está utilizando o sistema 32 bits e tem 16 GB de memória, a gente sabe que ele só consegue ler até quando? 8. O resto, o total da sua memória, os outros 8, tá? Eles vão ficar parados sem uso na sua máquina. Porque nessa versão do Windows ele não consegue ler mais do que isso daqui. Agora, se você tem 16, 32 GB de memória e utiliza o sistema 64, ele vai ler 16 e os 32 GB de memória inteiro, certo? O que isso vai resultar em diferença, professor? Qual é a diferença de um para o outro? Quer dizer, se você consegue utilizar toda a capacidade da sua memória, seu computador ele vai ser muito mais rápido, certo? Então, se ele utiliza os 32 GB, se ele utiliza os 16 GB de memória, para abrir um programa, fechar, executar várias coisas ao mesmo tempo, para dar um jogo pesado, para dar um programa de edição pesado, principalmente quem trabalha com edição de vídeo ou de imagem, sempre vai estar utilizando o sistema 64. Porque ele vai querer utilizar toda a capacidade da memória. Ele não vai querer o jogo travando, ele não vai querer o programa de edição travando. Ninguém gosta de trabalhar assim. Agora, se você não utiliza nenhum desses tipos de programas, você pode tranquilamente utilizar o sistema 32 Bits. Ah, não mexe com edição de foto, não mexe com edição de vídeo, não gosta de jogá-lo, então os meus jogos não são pesados, então esse sistema vai ser suficiente para você, certo? Então, quem mexe com programas pesados, vai estar sempre utilizando o sistema 64. Quem mexe com programas do dia-a-dia, pode utilizar os 32 Bits, porque 8 GB de memória, para o usuário comum, já é suficiente. Ok? Tá aqui, tranquilo? Pronto, no meu caso aqui, eu estou com o sistema 32 Bits e 2 GB de memória. Então, se eu colocasse 16 GB de memória aqui, ele ia ler? Não. Por quê? A palavra é 2 GB de memória. Exato. Então, o dono dos 8, ele está perdido na minha máquina. Eu paguei mais caro, mas eu não consigo utilizar esses 32 GB. A não ser que eu peça para formatar o meu computador e troque o sistema 32 por 64, certo? Se você tem 16 GB de memória no seu computador e quer utilizar eles, é só clicar o vídeo para formatar e colocar a versão do Windows. Ah, eu quero Windows 7, 64 Bits. Ah, eu quero Windows 8, 64 Bits. Certo? Toda versão do Windows, ela vai ter os dois títulos, vai ter a versão 32 e a versão 64, certo? Vou voltar aqui. Eu só quero que é esse GHz. 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 Ah, GHz. Quer dizer que é a velocidade que ele consegue trabalhar. Ele trabalha nessa velocidade aqui, 1.10 GHz. Quanto maior a velocidade aqui em GHz, mais rápido vai ser a velocidade do seu processador. Tá? O seu aí está marcando quanto aqui? 3.50. 3.50. No caso, o seu é muito mais rápido do que o meu. Mas por que você está utilizando um processador aí que ele é I3? Um dos melhores do mercado, certo? Porque o meu está em uma versão um pouco mais antiga, que é a versão Core. É, porque isso aqui é aquele negócio. Exato. Aquela pecinha desse tamanho que o pessoal chama de CPU. A CPU é o nosso processador. Isso daqui como é que chama? Gabinete. Gabinete. Certo? Então, isso aqui de fora é o gabinete. E a CPU é uma pecinha desse tamanho que é a mesma coisa que o nosso processador. E ela fica dentro do meu gabinete. Certo? O processador e a memória vão dar velocidade à sua máquina. Vamos voltar aqui novamente para a matéria inicial, para a volta para cá. E agora vocês vão clicar aqui em Radar e Sons. Então, vocês podem passar a página mesmo para vocês. Essa página 174. Vai em Radar e Sons. Ele vai ter um desenho aí de um mouse. Né? Logo na tela inicial aí, a página inicial de vocês. 174 tem o desenho de um mouse. Vamos dar um clique aqui ó. O que é que ele não vai dar relação ao mouse. É só que ele é assim. Ele vai ter um dispositivo impressores. Pode faltar, o quê? O que é que ele começa a faltar? Ah não é, isso. O que ele começa a faltar? O que é que ele vem aqui? O que ele vai dar uma impressora, ó? O que ele vai dar uma impressora? A leção de uma opção. Olha só. Ele vai ter um dispositivo impressora aí. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos clicar aqui, ó. Procurar. Vai ter vários aí. Você tem que fazer primeiro uma alteração aqui em cima, ó. Vamos clicar ali no lado dessa pastinha. Vai ter esse ícone aqui, ó. Cetinha pra baixo. Marquem a opção aqui, ó. Ícones pequenos ou médicos. Ícones pequenos ou médicos. Já pode ser uma coisa que você visualiza aí os seus contínuos. Já que vocês escolham um dos esses ícones que aparecem aí, clique em cima dele. E bota lá embaixo, abrir. Ó, o clínico é essa aqui, né? E bota lá embaixo. E bota lá embaixo. E bota lá embaixo. Então, você vem em cima e bota aqui, ó. Isso. Mas você não mudou o ciclo ainda. Vamos lá. Quando você escolher aí o botão abrir, nós vamos lá pra cá, mas ele é esse, ó. Você escolheu esse. Ok. Pra ativar ele, a gente vai clicar aqui embaixo, ó. Aplicar. Olha aí, se mudou. Vai aparecer. Oi, bom dia. Certo? Finalmente, você pode mudar toda hora isso daí, tá? Ah, você, mas eu não quero mais trocar o ciclo, não. Vai clicar aqui embaixo, ó. Usar padrão. Clica aí em usar padrão. Depois clica aí em aplicar. E aí ele vai voltar, ó. Pra estar exibindo esse mouse pra você. Certo? Quem já escolheu o seu, dá um clique lá no ok, pra poder confirmar. Aí tem que botar tudo. Você tá lá pra mim? Não, se quiser. Certo. Clica no ok. Volta lá no mouse. Clica lá no ok. E dá padrão. Aplicar. Tá bom. Tá bom. Todo mundo já escolheu o seu. Clica lá no ok. Aí volta e clica de novo. Ó, lá na opção mouse. Vou só trocar aqui no meu, porque vai ficar melhor que vocês visualizarem aí. Clica o ponteiro assim, tá? Pronto. Aqui, ó. A gente vai clicar agora aqui na opção opções do ponteiro. Opções do ponteiro. Certo? O que que eu encontro ali nesse item, professor? Chamado opções do ponteiro. Primeira coisa deles vai ser aí, ó. O movimento, tá? Ele vai tá marcando aí a velocidade do seu mouse. Quanto maior, aqui na barriginha, lá perto da palavra rápida, mais rápido vai ser aí a velocidade do seu mouse. Quanto menor, mais lento vai ser. Certo? Exemplo. O meu aqui tá quase no final. Então, só pra passar o mouse, ó. Ele fica ligeiro, que é o ideal. Agora, se eu trouxer isso daqui pra cá, ó. Mesmo eu balançando ligeiro, como eu tava fazendo antes, ó. Eu nem consigo chegar lá dela. Certo? Então, nunca, nunca deixe a velocidade do seu mouse, pelo amor de Deus, rápido, lento. Certo? Não existe um último mouse desse jeito. Sempre deixe ou lá perto do final, ou no final do mês. Tanto faz, tá? Ó, seu mouse, ele tem que correr livre. Ele não pode ficar preso, ó, na tela dele, tá? Então, ou deixa no final. Se você achar muito ligeiro, deixa assim, um pouquinho antes do final. Certo? Tanto faz. Já aqui embaixo, ó, na parte de visibilidade, vamos marcar essa opção aqui, ó. Exibir rastro de ponteiro. E em cima. E, ó. Ó, aqui, ó. Tá aqui. Parece o efeito do user flash com a gente, né? Cara, ó. O controle na sombra dele, ó. Morre, não, é, ó. É? Só que isso daqui, ele consome muito da sua memória, tá? A memória do seu computador, ela vai ser utilizada também pra fazer esse efeito aí do mouse. Então, se o seu computador já é lento, evita autorizando esse recurso, porque deve estar mais lento ainda, tá? É por isso que não é que a gente deixa ele, ó, desativado, certo? Não é interessante você estar autorizando isso, porque ele vai estar consumindo muito da memória do seu computador. Então, sempre deixando ele desativado. É uma opção legal, mas não vai mudar em nada a sua máquina, tá? Só a gente é mais lenta. E vamos dar o clique lá no aplicar, no aplicar, no aplicar, a gente não mexe. Dá o clique. Aplicar e depois no copo dele. Viu? Vamos voltar aqui. E agora a gente vai dar o clique, ó. Aqui na opção programas. Se não, não, programas. Quando ele abrir essa página, se não, clicar aqui em desinstalar, no programa. Exato, tudo. Essa aba aqui é a onde você vai estar removendo aí os programas do seu computador, certo? Se tem algum programa que você não gosta, que instalou aí de modo automático e você não viu, é aqui que você vai estar removendo ele, certo? Por exemplo, vamos supor que eu quero tirar aqui o Google Chrome, né? Que é o nosso navegador. Se eu quiser desinstalar ele da minha máquina, a gente vai clicar em cima dele aí, ó. Com o botão direito. Dei um clique aí no seu mouse, o botão direito. Em cima dele. Botão direito, ó. E aparece a opção desinstalar. Não é que isso funciona em qualquer outro programa que você queira clicar aí no botão direito, tá? Agora, tenham cuidado. Vocês não podem sair desinstalar aqui coisas que vocês não sabem, tá? Por quê? Porque aqui ele vai estar misturado aí com alguns programas essenciais do Windows, tá? Então, ele vai estar assim com o nome, ó. Microsoft, Microsoft, Microsoft. Aqui o Office, ele não tem problema porque é o programa de edição de texto, né? Que a gente já utiliza. Mas esses outros, ó. Aonde ele tem Microsoft, Visual, C++. Isso aí são arquivos importantes do computador, certo? Esses outros aqui com os dois nomes de Java, qualquer um dos dois, também são programas essenciais aí da linha mágica, certo? Vai ter outros aí porque ele vai estar sempre mudando de máquina para máquina, tá? Mas evitem desinstalar coisas que vocês não sabem o que é. Se for um programa que você mesmo instalou, tipo, ah, eu instalei o nome. Eu instalei o GIMP, que é um programa de edição básica de imagem. Então, você pode vir aqui e tirar ele, não tem problema. Agora, os outros, deixa aí, certo? E agora a gente vai aqui trabalhando com um programinha que vai ajudar tanto no seu computador em casa, quanto no seu celular, tá? Vamos fechar aqui o nosso painel contor. Pode fechar tudo, ó. Vocês vão abrir a internet. Vou fazer essa pesquisa aqui pra nós. Então, digita lá na pesquisa aí no Google, esse nome é C-C-L-I-A-N-D. Lá na internet, abre a internet, digita lá na pesquisa, C-L-I-A-N-D, dá um N. Lá na internet, abre a internet, dá um N. Vocês vão ver que aparecem vários sites que ignorem esse que tem acima, não sei o que está aí, ignora esse. Vou olhar para o próximo, C-C-L-I-A-N-D.com, vamos ter um local hoje, vamos clicar nele. É um site oficial. Ele vai ver o site de produtos. O que é o C-C-L-I-A-N-D? O C-C-L-I-A-N-D é um programa de controle do seu computador também, onde ele vai realizar limpeza, vai realizar desinstalação de programas, atualização de programas e outras funções que ajudam a manter o seu computador de forma saudável, certo? Ele tem tanto essa versão para o computador, como também tem o seu celular, tá? Então aqui ele vai dar três opções para vocês. Ou você utiliza ele de modo gratuito, o modo de teste, onde você só utiliza por 30 dias, e o modo pago, onde você tem que realmente investir dinheiro para ter ele todo mês funcionando no seu computador. O que a gente vai estar utilizando é só um modo gratuito, sabe? Ele já aparece tudo que a gente precisa para manter o computador funcionando. Então vamos descer a página, vamos clicar aqui, ó. Tanto faz você clicar em CQB ou da O.com. Eu vou clicar primeiro, tanto faz. Vamos clicar em baixa. E ele vai começar a baixar ali, ó, o nosso programa, tá? Eu vou clicar aqui primeiro, ele vai baixar aqui com vocês também. Em casa, vocês podem baixar pela Google aí, é só botar o mesmo nome, e a gente vai ver a funcionalidade dele aí no nosso computador. E enquanto é que ele vai baixar o seu, é só aguardar. Olha o que vem em cima. Professor, o meu trabalho de baixar, eu faço o quê? Fica em cima dele, ó. Isso. Ó, isso daqui que já aparece, é uma das opções aí do firewall, tá? Ele está perguntando se você tem certeza que quer instalar esse programa no seu computador. que sim, quer instalar. Aí só o que vem, ó. Então, aí, o que vai, ó? Ah, certo, né? É, não, ó. Ele também saiu pra estudar. Ó, eu vou apresentar isso daqui pra vocês. Vamos lá, tá? Vamos lá, vai, tá? E, ó, eu acho que vai, né? E, por exemplo, a maioria dos programas, eles vêm com outros programas sempre instalados junto com eles. E é aí que entra a maior parte dos vídeos. A gente baixou aqui o CPU dele. Beleza. Mas aí você tem que ler todas as opções que aparecem, porque no meio dessas opções pode ser que ele esteja instalando além dele outros programas, tá? Então, aqui ele já tem um botão de instalar. Ok. Mas vamos dar um clique aqui, ó. Customize. Pra ver se ele tá em causa só isso ou outra coisa. Porque lá dentro o programa vai chegar aí, tá? Só uma coisa. Aqui ele mostra, ó. Ele vai adicionar aí todos esses itens aqui do CQ&E. Beleza? Tô vendo aqui que não tem nenhum outro programa aleatório, tá? CQ&E, CQ&E. E esses outros dois itens aqui eles vêm em todos os programas. Então, ele vai adicionar o ícone na área de trabalho e vai adicionar também o ícone, ó. Aqui no Iniciar, tá? Esse Start Menu é o Iniciar e esse Desktop é a nossa área de trabalho. Ok? Vamos clicar aqui o Instal. Aí sim, ele vai botar isso daqui, ó. Pra vocês. O que ele tá dizendo? Ele diz ali, ó. Você quer instalar também um antivírus aí no seu computador? Aí ele dá o exemplo lá do APG, certo? Aí ele dá duas opções. Ou você não aceita ou você aceita a instalação. Nesse caso, a gente vai, ó. Declin, quer dizer, eu não aceito a instalação desse programa, certo? Não chegou não. Ele não mostrou isso? Não, não está lá. Aí ele já passou sem pedir. Ok. Vou ficar lá em Declin. Ele vai instalar. Anotem o nome dele aí pra vocês poderem baixar de casa também. sempre em aneiro uma forma de limpeza do seu computador ou do celular. Sempre em aneiro pra não limpeza a máquina ou o celular. podem ficar nesse ponto mais bonito que aparece aí pra vocês. Pronto. ele vai vir aqui, ó. Pronto. É bem simples a gente tá usando isso, tá? Ele vai mostrar essa janela aqui pra vocês. A primeira janela que ele mostra quando você abre é onde ele vai fazendo a verificação do seu computador pra documentar a saúde da sua máquina. Se tem algum problema que tá gastando muita memória, se tem coisa desaturalizada, se tem programa indevido no seu computador mas a gente não vai atualizando isso aqui agora. Pode fechar, tá? Vamos lá em cima. Vamos ignorar por enquanto depois a gente volta aí. Vou fechar aqui e troquei o programa, sabe? Essa outra parte aqui, ó, pode fechar. Deixa só aqui pra ver uma hora. Pronto, agora, ó. Aqui ele vai ter a opção na lateral. Só que acontece, ele vai vir em inglês. Tem alguém que não vê o inglês, ele vai vir em inglês. Ah, já mudou, né? Perfeito. Olha só, lá pra você ouvir o inglês. Pois é, o padrão dele, tá? A gente vai alterar isso, ó, vivendo aqui em opções. Tem que deixar essa janelinha. Isso. Ó, opções. Dentro de opções, a primeira opção lá em cima, ó, 7, quer dizer, configurações, vamos lá, aqui lá. ele mostra, ó, a linguagem, né? Tá marcando aí em inglês. Vamos procurar aí em português. Ele vai mostrar duas opções de português. Eu tenho o português de Portugal e tem o português do Brasil. Essa é a que vocês não escolheram. Certo? Vamos descendo aí, tá pronto, América. Vou olhar o português do Brasil. Pode dar um vídeo. Aí já o Té, ó, tudo pra você. Ok? Aproveitando que a gente tá aqui, vamos dar um clique na sua primeira opção, executar o seu cliente quando o Windows iniciar. Já tá bem? Pronto. A gente tá marcada. Executar o Windows, o seu cliente quando o Windows iniciar. E vamos clicar aqui no lateral, ó, limpeza personalizada. E aqui, a gente tá cuidando. e aí, o que acontece? Vamos manter lá o mapa. Ok. Empresa personalizada, empresa personalizada. Na lateral, empresa personalizada. o que acontece? O professor, ele vai excluir os programas do meu computador, do meu software, do meu vídeo? Não. Toda vez que você utiliza qualquer coisa na sua máquina, ele vai gerar um aviso ou um registro de uso desse programa ou foto, ou seja, lá o que você tava utilizando. Por exemplo, ele vai deixar lá, Bruno abriu essa foto às 5 horas da tarde de segunda-feira. E ele deixa esse aviso lá. E isso vai ser pra tudo que ele fizer no computador. Só que a gente não tem acesso a essas informações. Só que todas elas geram esse lixo eletrônico da minha máquina que deixa ele lento ao longo dos tempos. Certo? Então, é isso que esse programa faz. Ele vai estar procurando aqui, ó, todas as pastas a propósito não marquem nem desmarquem nenhuma pasta que tá aqui na lateral porque todas são pastas específicas aonde ele vai estar trabalhando. Certo? Se você mexer em alguma coisa que tá aqui pode ser que ele apague alguma pasta específica do Windows. Aí vai notificar o seu computador. Tá? Vamos clicar aqui, ó, executar a limpeza. Lá do cantinho. Aí ele vai executar o que eu fiz pra vocês aí. os arquivos selecionados serão exclusivos do seu PC. Mas aqui não tá falando dos arquivos normais. Tá falando arquivos de lixo. Certo? Ele não vai escolher suas fotos seus vídeos e seus programas. Tá seguido de lixo. Deseja continuar? Sim. Só que eu vou marcar primeiro aqui, ó. Não mostrar essa mensagem e vou marcar aqui em continuar. Enquanto aparece esse aí ele já vai ver se dá que eu tava marcado. Já carregou essa marinha mesmo, né? Ela tá em... Não vai sair. Espera aí terminar essa limpeza. Já fez o que aconteceu? Ok. Quanto mais tempo ele vai apagar significa que o seu computador estava bem com acumula de lixo eletrônico. Ele tinha bastante coisa pra ser limpa e se ele for ligeiro é porque não tinha nada e já tinha feito limpeza recentemente. Tá? Esperava que todo mundo terminar. Vai ter coisa que a gente vai tá olhando nessa página. Tem algum que ainda tá fazendo limpeza? Aqui. mais dar ali também. Tá em quanto? 1% 2%. 1%? Não. Olha o também. Como assim? Não. Eu não. Vamos conservar. Ele vai levar um tempinho de você. Não. A vida tem uma cara para tudo. Não. Olha só. Eu quero que vocês vejam. Eu tô usando o José. Beleza? Eu quero que eu não. É isso daqui. Empresa completada. Ele mostra aí o tempo que ele concluiu a empresa. Aí aqui embaixo é o que tá importante. No meu aqui ele marcou 1.736 megabytes por dia. Tá? O que ele fez isso aqui? Ele excluiu tudo isso daqui. Todos esses itens aqui são as coisas que estavam empregando o meu computador escutando espaço depois que eu abri. Tá? E ele deixou o meu computador dentro. Tá? Isso daqui compartilha para gigabytes. A gente já viu essa parte da computação. Daria quanto? eu eu tenho mil megabytes em gigabyte? Um giga é 750 set 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 exatamente. Eu tenho mil gigas. Por que eu tenho um giga aqui? Porque quando eu tenho mil megabytes eu tenho um giga. Se eu tivesse mil gigas eu teria um ter abate. Eu vou te ver essas conversões para vocês. Então aqui eu tenho um giga e 736 megabytes. Isso aqui é muita coisa. É muita coisa. Certo? Se eu tivesse 700 ou 76 seria pouco. Mas 1 giga já é bastante coisa. Quanto tem aí no de pouco tinha pouca coisa para ser lindo. Quando você tem um tamanho pequeno quer dizer que o computador já tinha feito uma limpeza recentemente. Já estava tranquilo. Quando ele tem um valor muito alto como o ou o dela é porque ele não tinha sido feito a limpeza ainda essa semana ou mês ou sabe lá o seu colocou o outro ele já removeu todo esse lixo do computador e isso vocês podem estar fazendo todo dia toda semana direto na sua máquina não vai estragar a sua máquina até porque se você utiliza ela diariamente vai estar gerando lixo na mesma coisa do lixo de casa quando você vê a sua mãe jogando o bicho fora é justamente isso que o todo está fazendo então ele está pegando esse bicho aí e está jogando fora segundo ponto vamos explicar aqui registro eu estava explicando ainda agora tudo que você faz com sua máquina ele gera registro esses registros eles ficam gravados aqui vamos clicar aqui procurar erros Quando a gente otimiza algum programa, ele vai gerar aqui o registro, a identificação dele. E isso, quando o programa demora a abrir, ou quando ele trava, ou quando ele está carregando outras coisas diferentes aí no programa, pode gerar um pouco de conflito. Então, ele vai gerar erros, erros, erros aí na minha máquina, certo? Então, aqui eu já achei todos os erros, e agora a gente vai corrigir esses erros aí. Clica lá no segundo botão de corrigir erros. Aí ele diz, você quer fazer uma cópia desses erros? Não, não quero fazer porque eu já quero que ele fazê-lo. Então, não quero fazer cópia de um dos erros. E aí ele mostra aqui o número, quantos caros erros é a quantidade? 78. 78. 148. Então, vamos aqui, corrigir todos os erros selecionados, e já corrigir todos, e a gente vai fazer isso de novo. Por quê? Porque às vezes fica o mesmo para trás. Então, clica em corrigir todos os erros selecionados. Corrigir todos. Se ele mostrar lá em cima, não foram encontrados os erros, quer ver que ele já contém todos. Se ele mostrar, tem 10, tem 35, tem 1, você vai lá no outro. Corrigir os erros selecionados, não fazer o mercado, corrigir. Aí, colocou tudo de novo, tá? Chegou lá, pesquisou, quando ele mostra a opção. Não foram encontrados os erros, significa que você já corrigiu todos os erros da sua máquina. Beleza? Até aqui, tranquilo. E agora, vamos clicar aqui, ó, ferramentas. A primeira opção que eu mostrei para vocês já é o nosso padrão de controle, certo? Então, por aqui, vocês também conseguem desinstalar os programas, tá? E é bem melhor desinstalar aqui pelo CQ&A, porque toda vez que eu desinstalo o programa, eu também gero um registro de erro dentro, certo? Estão removendo esse programa no meu computador. Isso quando eu faço ele pelo padrão de controle do Windows. Já que eu estou removendo ele pelo CQ&A, então, ele já remove o programa e já elimina também esse erro aí que ele cria ao remover o programa. Já bem melhor estar removendo pelo CQ&A do que removendo pelo próprio Windows, tá? Mas como a gente não vai remover nenhum, eu vou ignorar essa parte. E a gente vai pular para cá, ó. Programas iniciados com o Sistema. Programas iniciados com o Sistema. O que acontece, pessoal, aqui? Quando a gente liga o nosso computador, ele começa a carregar várias e várias coisas, certo? Ele vai carregar o Sistema de Áudio, vai carregar o Sistema de Vídeo, vai inicializar os programas, tudo para fazer a sua máquina funcionar bonitinho. É a mesma coisa do celular. Ele vai estar iniciando tudo. E aqui existem alguns programas que são iniciados junto com o seu Windows, que não tem serventia nenhuma, certo? Ele só serve para deixar o início dele mais lento, tá? Se ele quiser o computador, vai ter um café e ele ainda tem conteúdo ligado. Então, esses programas aqui fazem isso. Então, digamos, ok. Vamos selecionar todos. Fica na parte branca, ó. Clica, segura a rastra, seleciona todos. Já está cinza, né? Ok. Clica com o nomezinho assim, ó. Preto. Seleciona tudo e clica aqui, ó. Desarquear. Desarquear todos eles na cor que se senta. Não, não posso ficar zero, não. Então, vamos explicar o conteúdo. Desarqueou também. Desarqueou também. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Com tarefas agitadas, seleciona todos, desativa. Tarefas agitadas, também deu erro aqui, né? Tá ok. Desarqueou também, ó. Desarqueou. Desarqueou. Tá, correto. É porque esse daí não vai deixar desativar. Desarqueou também. Tá. Desarqueou. É parte do toque. Seleciona. E desativa. Tá. Tá. Fazendo. em todas as águas tarefa da judaara terminei em um contexto não precisa nem saber o que é só precisa desativar em um lugar sendo visto todo o vídeo seleciona ele desativa professor esse daqui meu não deixou desativar ele continua marcado aí como sim eu já cliquei em desativar várias vezes sempre dá erro porque porque é um programa essencial da sua máquina se você selecionou todos e esse daqui não sai de jeito nenhum é porque você não pode desativar ele se você desativar vai dar erro no seu computador ele não vai iniciar ou vai travar ou vai ficar reiniciando vai dar algum problema nele por isso que o próprio Windows por segurança não deixa você desativar isso daí certo? então selecionei tem dúvidas desativar ele ficou sobrando algum ignora tá? aí passa a frustra certo? dúvidas até aqui? isso daqui isso daqui isso aqui a gente precisa materialmente a única coisa que a gente precisa materialmente vai ser a limpeza aqui no início e a tortura dos dedos também aqui no início essas são as duas abas que vocês vão estar utilizando limpeza personalizada e registro esse daqui a ferramentas que a gente fez agora só precisamos fazer uma vez por isso que a gente fez agora ok? pode fechar o programa tá aqui ó vamos passar aí as páginas com vocês e a gente vai estar fazendo o exercício sobre o conteúdo da O passado tá? o que a gente fez na O passado? a gente criou pastas foi o que a gente viu lá e colocou os arquivos dentro tá? então vamos fazer o seguinte crie aqui pra mim uma pasta chamada status brasileiros aí na sua área de trabalho quem lembra que eu vou criar a pasta? control 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 shift shift n bora lá control shift n a gente vai criar uma pasta nova control shift n não criou então você tem que clicar na área de trabalho dá um clique ó e cria a sua pasta tá vendo? um pro shift n um aqui criou? aí você vai colocar o rei de estados brasileiros braços brasileiros braços brasileiros isso status brasileiros braços brasileiros não clica na tela já vem moço pro shift n não ok agora agora impactando a uma pra do do milhão pica 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 dica pica 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 prendendo pica pica A gente vai estar criando dentro dessa pasta outras pastas. Você pode abrir ela. Vocês vão criar dentro da pasta Estados Brasileiros, uma pasta para cada estado. Uma síndrome. Abre aqui a minha pasta. Então, você vai lá em cima, vai lá clicar na opção Nova Pasta e vai colocar aqui a sigla de cada estado brasileiro. Então, vamos dar um ponto no chico QN e vai criar sua outra pasta. Por exemplo, a AM do Amazonas, que é uma pasta nova. A C do lado agro. Mas como é que eu vou saber todos os estados? Eu não sei todos os estados. Por isso que eu vou clicar aqui para vocês. Uma pinha. O que eu vou clicar aqui também? Vai clicar só a sigla. Não, não. Eu tenho que clicar aqui. Ah, vai criar a pasta? É clicar no botão direito ou não é o ponto do chico QN? Isso, parte. Criando uma pasta para cada estado. Está ali, ó. AC, AL, AP, AN. Vamos criar uma pasta e renomeando. Terminando de criar todas, vocês vão salvar a bandeira de cada estado dentro de cada pasta. Como assim? Vai lá no público, bando. Bandeira do Acre. Mas salva essa foto dentro da pasta do Acre. Bandeira do Amazonas. Salva a foto da bandeira do Amazonas dentro da pasta do Amazonas. Certo? É ali, ó. Vou deixar aqui de lado para vocês. Primeiro, cria em todas as pastas. Depois vocês vão salvando. Vou deixar a imagem aqui. Certo? 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 Amém. E aí 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 E aí